Bom dia, Vida de Campo na Prática, o nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar da importância da internet satelital para a comunidade. Aqui a gente tem uma comunidade que as casas são bem distantes, em vários lugares da montanha. Então antes não existia comunicação aqui e agora passa a existir. Enquanto continuamos o vídeo, não esqueça, dê seu like, inscreva-se e indique Vida de Campo na Prática. Aqui estamos com Gisela e Jolimar. Jolimar, tu moras há quanto tempo daqui caminhando na tua casa? Como na hora e meia. Como na hora e meia. A casa da Jolimar é aquela casa no topo ali daquela montanha. Ou seja, ela baixa tudo isso no caminho para chegar até aqui. E Jolimar, antes como tu fazia para acessar a internet, quando não tinha internet por aqui, nem comunicação? Como tu fazia para acessar a internet antes, quando não tinha internet e tampouco a comunicação? Era muito difícil, tinha que ir para Piñago e por lá. Tinha que caminhar praticamente um dia caminhando. E agora isso facilita. Facilita para ti lá o uso da internet. E tu, Gisela? Gisela é a nossa vizinha aqui, filha do senhor Ramon. Mora pertinho da gente aqui. E como é? Melhora a comunicação para todo mundo, né? Você pode usar o banco, fazer transferência. Isso é importante, então. E a Gisela, ela nasceu aqui na comunidade, estudou fora, em Piñago, tudo. E tem quantas irmãs, Gisela? Tengo quatro irmãs. Quatro irmãs? E seis irmãs. E seis irmãos. Então, aqui, as meninas aqui, usando a internet na comunidade, assim elas podem ter o Facebook e podem se comunicar com o mundo. É direto de São Antônio agora, se comunicando com o mundo. E antes não tinha comunicação. Antigamente, as pessoas tinham que ir à tela popa, que é para lá, para cima e tem que caminhar muito. Como duas, três horas para ter comunicação. E agora elas conseguem a comunicação graças à internet satelital que a gente colocou aqui. E o canal é muito importante, porque o canal monetizando também ajuda bastante a população local, porque a internet satelital é cara e a gente tem que aumentar a nossa monetização para ter uma renda maior também, para conseguir suprir essa necessidade de internet. Quase todo dia, as pessoas vêm por aqui e sempre trazem alguma coisa em troca do uso da comunicação. Hoje, as meninas trouxeram tomate de árvore para fazer um suco. Às vezes, as pessoas trazem melado, trazem mel de abelha. Tudo o que podem, é um lugar distante de tudo no mundo, mas é um lugar abençoado, porque aqui não chega ninguém de fora. Então, com o coronavírus, claro, se a gente sai desse vale, o que é raro sair, eu mesmo há alguns meses que não saio. Então, não necessita usar máscara, nem nada disso nesse vale. E a internet acaba sendo uma coisa muito útil para toda a comunidade. Aqui estamos na manhã, com o sol nascendo, vida de campo na prática. A importância da internet conectando esse lugar ermo com o resto do mundo. Bom dia!